Opa, salve galera! Como é que vocês estão? Tudo de boa? Bem-vindo a mais um vídeo do canal. E galera, é o seguinte, recebi um presente aqui da Editora Europa, cara, sobre God of War Ragnarok, galera. Pode crer, ganhei aí um pôster, uma revista pôster, cara, bem legal. E eu quero compartilhar com vocês aqui, bem bacana, pra ter um novo cenário aqui, botar uns quadros bem legais. E eu tô com um bicho aqui, cara, um canozão, ó lá, bicho gigante aqui, cara. E aqui tá o pôster aqui do God of War Ragnarok, vamos dar uma olhada aqui, eu até tirei aqui as pontas, bem bacana, cara. Ó lá, tirei o plásticozinho aqui, cara, o bicho é grande, eu nem sei se vai dar pra mostrar tudo pra vocês. Editora Europa aí, muito obrigado aí pelo presente, fiquei muito feliz aí. Ansioso também pelo God of War Ragnarok, e olha lá, o bicho tá saindo aqui, cara, do cano, ó lá, dá pra ver aí. E olha lá, galera, o bicho nem amassado é, ó, tá vendo o jeito que vem aí, ó. Ó aqui vem tipo umas revistas, ó, ó lá, tem a galera toda aqui, cara, dá pra ver, ó. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês aí, ó. Falando sobre o Kratos, sobre o Sindri, Brock, Tee, mó galera, e aqui tá, ó, PlayStation. PlayState, ó, e é grande, cara, bem grandão, ó, aqui é a revista, né, ó, aqui é o PlayStation. Tem um God of War Ragnarok aqui, ó, essa capa aqui acho que você já deve ter visto. Tá difícil mostrar aqui, mas a gente dá o jeito, ó lá lá. O cara é muito grande. Então, cara, são dois posters, ele tem uma revista atrás, você faz a escolha, né, então temos aqui o... Deixa eu botar aqui. Temos aqui o do God of War, é, o 2018. Ó, bem grandão, cara, olha o tamanho disso aqui. Cara, muito massa pra fazer um quadro, ó. Essa imagem aqui é sensacional, né, que a gente já conhece, né. Não dá pra mostrar, cara, deixa eu ficar em pé aqui. Ó lá, dá? Dá pra ver a imagem aqui do Atreus. Muito irado, né, cara, não dá pra ver direito aqui. Realmente é muito grande, cara, o espaço aqui é muito pequeno, não dá pra mostrar. Aí atrás é a revista, tem uma leitura. E a opção é sua, se você quer dobrar a revista toda pra transformar ela realmente numa revista. Ou se bota ela como um quadro, né. No caso eu vou botar como quadro esse posto aqui. Mas que papelada doida, hein. Nem eu sei o que que tem aqui, cara, deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, mas as Valkyrie, cara, as Valkyrie aqui, ó. Aqui é de 2018, ó. Ó lá, tem as Valkyrie aqui, tem muita coisa, cara. Muito bacana, viu, curti. Ah, isso aqui é bacana, isso aqui, galera, isso aqui é massa demais, hein. Aí, galera, vocês estão ansiosos? Ó lá, vamos dar uma olhadinha aqui de longe. Deixa eu ficar em pé, deixa eu ficar em pé. Vou pegar no papel direito aqui. Ai, cara. É muito complicado, que o bicho é grande. Mas dá pra ver pelo menos o nome aí, bem grandão, agora for a Ragnarok, né. Muito irado, hein. Muito massa, cara. Vou fazer um quadrozão doideira, hein. Temos os lobos aqui. O lobo do Kratos, dá pra olhar? Bichão, os bichão tem que ser brabo, hein. Deixa eu ver o que dá mais pra gente olhar aqui. Olha lá, editora Europa, agora for a Ragnarok. Muito massa, cara. Ó, tem várias cenas aqui do jogo. Muito doido, cara. Tô todo torto aqui, que não dá pra mostrar direito isso aqui, hein. É muito massa, cara. Dois postersão aí. Grandão, hein. Dois posters grandes aí pra melhorar o cenário, fazer um quadro bacana. Então, galera, quis dar uma passada aqui no YouTube pra compartilhar essa conquista aqui com vocês. Um presente aí da editora Europa. Fiquei muito feliz, cara, por esse reconhecimento aí, gravando vídeos de God of War, né. Vários shorts também de momentos épicos de God of War. Aí entrar em contato assim, né, cara, pra presentear é muito bacana, cara. Então, eu fico feliz, quis compartilhar com vocês. Espero que vocês também estejam curtidos aí. Deu pra mostrar tudo, né, porque papelada doida aqui, cara. Bicho na mão. Agora, quando eu virar quadro aqui, pode ser que eu mostre direito pra vocês, beleza? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham curtido e descurtido. Deixa seu like. Se é novo no canal, se inscreve. Até os próximos vídeos e... Valeu!